Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estou iniciando um vlog com vocês. Hoje é sexta-feira, estou indo pro centro, vou na caixa postal, porque eu preciso ir lá na caixa postal. E eu vou gravar um pouco da nossa rotina aqui pra vocês também, então se inscrever se não for inscrito, deixa também seu like e bora lá pra mais um vídeo. Luciano desceu pra passear com a Bela, eu tava editando o vídeo, tá ali já até salvando ali, ó, no notebook. Pedimos marmita, porque já tá tarde, eu tava editando o vídeo, não consegui fazer, eu tenho que sair. Então pedimos marmita, também não tirei carne do congelador. Coloquei esse vestido aqui que eu mostrei pra vocês aí nos últimos vlogs, que é lá da loja Se Cuida Mamãe. Gente, muito confortável, muito. Eu coloquei o tênis branco, ó. E isso, deixa eu ver se consigo gravar tudo pra vocês. Acho que não vai pegar tudo, gente, mas ó, tênis, esse nenenzão aqui só crescendo. Eu até deixei aqui a máscara pra não esquecer. Tô terminando de salvar o vídeo, vou esperar aqui a marmita comer rapidão e já ir. Pedi também coisas no mercado, que eu tava precisando aqui em casa, tomate, essas coisas assim. Que acabou, tomate, acabou a batata. E aí eu pedi, tem uma comprinha no mercado que eles vão entregar hoje também. Gente, a comida que chegou, ó, na marmita, pedimos de lasanha. O Luciano ama lasanha. Eu não sou muito fã, não. Mas, olha, como tá bonita. Hum, bem bonita. Eu vou comer um pouquinho pra poder já ir lá na caixa postal. Dois horas depois... Boa tarde. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Denise Porto. Eu já iniciei. Já iniciou? Já. Ah, eu tô iniciando de novo aqui. Tá iniciando de novo, gente. Acabei de chegar lá do correio. Eu já tô curioso aqui, querendo abrir as coisas. É. Por isso que eu tô iniciando aqui. Você pegou uma saquinha? Esse aqui não. Não. Mostra aí. Dois é comprinha minha, né? Gente, isso daqui é uma comprinha Academia de Fez. A Shopee? É. A Shopee. Pra organizar a cômoda dele. Isso aqui é umas... Deixa eu ter que tirar aqui, né? Vai. É aquelas caixinhas organizadoras, gente. Pra organizar a cômoda dele. Tá vendo? As caixinhas... Vê quantos? Quantos comprei? Seis? Deixa eu ver. Dois, quatro, seis. Seis caixinhas organizadoras que a gente tá colocando, né? Dentro da... Da gaveta. Depois eu vou colocar lá. Mas eu acho que vai precisar de mais um. Você quer o que? É um cinza, né? É um cinza. Peguei um cinza. O que mais? Não quis branco não, porque o branco encarde, né? Certo. Aí, gente. Depois eu mostro o recebido pra vocês. Esse da caixa por sal. Esse aqui também chegou hoje. Esse chegou mais cedo, né? São as colmeias também pra organizar as gavetas dele. Esse aqui é transparente, né? É. Nossa, mas só veio isso? Já veio um monte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nossa, mas acho que vai faltar. Eu acho que eu comprei dois kits de seis. Então tá pra chegar. Tá que veio errado? Vamos ver. Não sei se não, né? Depois eu vou ver no aplicativo. Abri um. Ali na Shopee. A gente fica na Shopee e tava mais barato. O mercado ali tava mais caro. E chegou rápido até. Nossa, aqui é pequenininho, né, amor? Acho que vai ficar... Pra que roupa? Colocar roupinha aqui, assim, ó. Acho que é, então. É pequeno, porque a nossa gaveta, eu acho que ela é... Não, é body mesmo. Body caldo. Será que o negócio é dólar e fica pequenininho? É, e eu não sei se... Eu digo pequeno aqui, ó. Pra gaveta. Pra gaveta? A gaveta é larga. Então, eu falo de comprimento. Não, de largura. Vai ficar vago lá dentro? É. Pode ser que sim. Tem que ver. Vou dar uma olhada depois, gente. Depois eu vou tirar a medida. Pra ver o tamanho, né? Pra ver o tamanho. Vamos comprar. Eu ia ter feito isso antes. Mas, enfim. Agora, vou mostrar o recebido. Tava lá na caixa postal. Vou deixar pra vocês aqui a caixa postal, tá, gente? Na descrição do vídeo. Mas tem o endereço também que a gente recebe. E aí, tá depois só entrar em contato com a gente. Que isso? Placa, passando a vergonha das coisas. Só entrar em contato com a gente lá no Instagram. Tem o Instagram do Luciano. Vou deixar na tela aí também. Porque ele me ajuda. Verdade. Às vezes com o direct, né? Porque é muita coisa. Eu teve um, dois recebidos que o pessoal entrou em contato na minha conta. Com você. No direct, porque não conseguiu falar com a Denise, né? Devido à quantidade de mensagem. Por dia? Por dia que ela recebe. Parece que tem mais um aqui. Tem. Mais uma caixa. Esse aqui, gente. Eu acho que eu sei o que é. Eu tô bem animada pra ver. Ai, que lindo. Olha. Deixa eu mostrar a Ana Cátia pra vocês verem. Que capricho. Olha, gente. Que capricho. Tudo bem embaladinho. Bruna Santos Atelier. Ó. Bruna Santos Atelier. Tem até... Olha, é tudo personalizado, amor. Que gracinha. Verdade. Capricho. Bem embaladinho, né? É. Abre aí. Olha, gente. Tudo embaladinho. Que gracinha. Um saquinho aqui. Bom. Eu vou abrindo aqui. Eu sou curioso. A Bela tá brincando aqui, ó. Sabe que é coisa pro irmão dela? Seu irmão, filha. Sabe que não é nada pra ela, né? Esse monte de brinquedo que você tem. Três ursinho, bola. Nossa, que bonitinho, né, velho? Ai, que lindo. Nossa, pesadinho. É pesado, né? Gente, olha, ela fez personalizado. Ela perguntou a cor, o teminha do quartinho. Olha esses detalhes. Como se fosse um pingentinho, né? Olha, gente, que lindo. Mostra o dentro aí. Que ele é ursinho baloeiro, né? O teminha do quarto dele. Aí tem esse daqui. Tudo feito à mão. Olha esses dois. Nossa, que lindo. Que gracinha. Tem uma cartinha aqui e um chaveirinho. É, ele tem uma cartinha. Vamos ver isso aqui primeiro. Ah, esse daqui é grandinho também, ó. Ah, ele tem tampinha, bebê. Ai, que legal. Tem duas tampas, né? Vamos ver. Eu acho que é desse tipo de algodão, né? É desse, amor, ó. Ah, é em cima, né? É desses dois. É muito diferente assim, ó. Vem. Ó, gente, tem a tampinha também. Olha, que gracinha. Que lindo. Nossa, muito caprichoso. Muito caprichoso, né? Como que você vai colocar o negócio desse aqui? É, acho que é tipo crochê, não é? Ó, esse aqui, gente. Ó, a gente tá pegando meu rosto. Ah, tá pegando meu rosto. Aí. Ô, co... Norsinho baloeiro. Aí tem uma cartinha dela. Tem esse aqui também, que eu não sei o que é. É, tem mais um. É, é um negócio de colocar dentro, né? É um cestinho, ó. Ah, tem um cestinho. Tudo pra colocar em cima da cômoda dele, gente. Pra colocar o kit higiene. É o kit higiene. Cheirinha bonita. Oi, meu Deus. Ai, a barriga tá doendo aqui embaixo. O Mikael tá com alguma coisa aqui nesse canto, gente. Mas tá doendo. Ó, eu dei um chaveirinho pra mim. Ai, amor, eu ganhei, viu? Que? Ganhei presentinho. Deixa eu ver. Feito à mão e com o coração. Vem um cartãozinho. Deixa eu ver a cartinha dela. Eu vou deixar pra vocês na tela aí, o Instagram dela. Eu vou deixar na descrição também, tá? Porque a Bruna fez com muito carinho pra gente. E já quero agradecer também ela aqui, mais uma vez, pelo carinho aqui com a gente, com o nosso nenenzinho. Verdade, gente. Nossa, vai ficar lindo no quarto dele. Gente, eu não vejo a hora. Já chegou tudo pra organizar a cômoda, ó. Então, amanhã, hoje é sexta, né? Amanhã a gente completa 27 semanas. E com 28 semanas, já vou começar a lavar as coisinhas dele. As roupinhas, separar tudo. O Mikael vem cheio de saúde. Um beijo, Bruna. Obrigado. Com certeza, vai ser muito útil. Vai mesmo. Nossa, é muito legal, né? Nossa, muito, muito lindo, gente. O trabalho dela, perfeito. Nossa, que grosso. Perfeito, perfeito. Tecido, olha que legal. Nossa, é muito lindo. Meu Deus do céu, olha que capricho. Esse aqui dá pra colocar fralda, né? Fralda, assim, um pezinho. Dá pra colocar algodão em um cotonete melhor. Algodão em um cotonete. Ô, você tá sabendo, hein? Ah, pelo tamanho. Olha só. Então, é isso. Então, Bruna, obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe. E eu vou colocar até o meu chaveirinho aqui no meu. Eu vou achar que a cara tá pra daqui, ó. Não sei que era daqui, vou tampar aqui. Não, não. Isso aqui dá pra usar mesmo, se quiser. É, se quiser dá, mas em cima do outro tá mais bonito. Esse mergulho é pra quê mesmo? Sabe que eu não sei? Mas ela vai descobrir. Deixa eu ver que caraponte cabia aqui. Pra quê que é, gente? Esse maiorzinho aqui, ó. Eu falo pra colocar dentro dele. Pode ser o algodão, né? Que usa bastante, não sei. O que que usa bastante? Não, porque o algodão é bom nesse, porque ele fica tampado, né? Um é cotonete, o outro é algodão. Esse daqui eu não sei, não. Gente, ó, eu vou mostrar mais um recebido aqui pra vocês. Chegou. Chegou hoje também. As bolsas. É? É as bolsas? É, as bolsas do Mikael. Meu Deus, eu vou deixar pra vocês marcadas também a loja que enviou pra ele, tá? De presente. Quem enviou foi a loja Eri Baby, tá? Eri Baby. Eu vou deixar pra vocês aí marcadas, vou deixar na descrição também. Olha isso! Que gracinha. Nossa, o material parece que é muito bom. É, e é grande, né? É, e é muito grande a bolsa. Olha isso, gente. Aí tem... É uma espécie de urso. É, tem um urso aqui, ó. É bem grande a bolsa. Aí tem essa e tem mais dentro. Cinza com azul, né? É, cinza com azul. Vixi! E tem mais dentro. Parece aqui esse presente. Presente surpresa. Surpresa colocando a caixa grande, tá? Olha, esse daqui parece que é... Ou todos eles são? Todas são. Como chama, né? Todas são intermeadas, tá vendo? Intermeadas, né? É. Também, tá vendo? E aí tem essa menor. Vou mostrar com mais detalhes aí pra vocês. E ela vem com a alça também, tá, gente? Achei que era chuva, mas nem não. Vem com a alça também, ó. Isso aqui é o negócio de trocar o neném? É, trocador. Trocador postátil, vem também. Carmeada também, fazer xixi. É. E aí também esse... Porta-mamadeira aqui, ó. É, térmica. Tem isopor dentro dela. Uhum. Bolsa térmica, ó. Tem isopor dentro pra colocar a mamadeira do neném. O energético. Seu energético. Vai precisar de energético. Olha que cabelo tá querendo. Tá querendo o puff da minha bolsa. Ah, meu Deus do céu. Ah, Bela. Então é isso. É isso, gente. Eri Baby, obrigada pelo carinho com a gente. Ó, mais um presente pro neném. Que Deus abençoe. Mais um presente pro Mikael. Nossa, olha o tamanho dessa bolsa. A gente não tem nada aqui dentro, né? Que ela tem junto aí. Tem não, né? Essa aqui, será que é alguma coisa? Não, é a nota mesmo. Isso é a nota. Mas eu vou deixar aí pra vocês na descrição, tá, gente? O Instagram de quem enviou os presentinhos aí pro Mikael. E vou fazer um takezinho aqui também pra poder mostrar pra vocês com mais detalhes, né? A bolsa. E muito obrigada. Obrigadão, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. De deixar seu like também. E de seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Vou deixar o do Luciano também, que ele tá me ajudando aí. Aqui embaixo, ó. Obrigada por tudo, gente. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Mikael tá aqui, eu crescendo. Último dia com 26 semanas. Amanhã é 27. Obrigada, tá passando rápido demais. Nossa. Tá voando, gente. Tá voando. Mikael já tá começando a fazer uns calombos na barriga, né? É. Hoje ele acordou 6 horas da manhã fazendo ondas na barriga. Meu Deus. E aqui desse lado aqui, ó. Eu acho que é pé dele, gente. Que não é possível não. É mão, sei lá. Porque na última ultrassom ele tava em pé. Verdade. Então os pés dele era pra tá pra baixo. Se ele não tiver virado, né, ainda. Mas é isso, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí